Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no Vale Encantado e com a nossa Indominus que a gente soltou agora, nossa Indominus aqui vocês podem ver que ela é toda negra com os detalhes azuis, eu decidi trazer essa aqui para o parque, muito legal, olha que bonita E beleza galera, vamos ver como é que está o nosso Indoraptor aqui, nosso Indoraptor está aqui perto do Barbatana, ai já temos que soltar os nossos, opa pera ai que está tendo uma luta aqui, Hades vs a Dui, 19 e, caraca, será 49 e 19, será que a Dui vai morrer para o Hades? Nossa a Dui morreu galera, nesse começo do episódio Caraca, o Hades matou a Dui, eita nossa, eliminou ai, perdemos então a Dui, ela morreu, o Hades está com fome? Mais ou menos, ele ficou com 49% de saúde, agora é mais difícil né, de eliminarem os híbridos, porque um dos dinossauros Apex morreu, a Dui tadinha, foi morta, foi morta ai pelo Hades, aqui está ele, deixa eu ver como é que está o nosso Barbatana, se ele está bem Cadê? Cadê? Aqui ó, ele está com 100%, e lá atrás está passando o Indoraptor, onde é que está aqui? Aqui ó, está o Indominus O Indominus vai caçar ali ó, em primeira mão agora, pegou, comeu, e vai se alimentar agora do Archeonitomimo, que a gente vai soltar mais 3, nesse episódio Vamos lá, mais 3 E foi, está sendo fabricado ai então Caraca galera, perdemos aqui, um Stegossauro morreu também E aqui em cima, tá, morreu 3 né, agora Temos o nosso Carnotauro, que está aqui perto dos Sauropods, que se esconderam aliás, da Indominus Eles estão muito longe da Indominus, a Indominus está lá E aqui né, estão os nossos Dinossauros Sauropods Galera, o Pesco está próximo da... Nossa, será que o Pesco vai morrer? Ei, o Pesco está do lado do Indominus, ou da Indominus Caraca, do lado A Indominus pode decidir muito bem matar ele Sai daí Pesco, sai correndo A velocidade do Pesco, não é para fugir Sai daí Pesco Deixa eu ver se ela está com fome, mais ou menos Pode querer caçar ai o Pesco Mas vamos olhar aqui por cima Vamos ficar atento Olha aqui ó A Indoraptor, o Indoraptor está indo em direção a Blue Cadê a Blue? Aqui ó, está a Blue É a Blue mesmo? É Olha o Indoraptor ali Corre Blue Estão correndo Aí ó, foi para lá Beleza, você afastou dele Ah não Nossa, o Pesco foi morto O Pesco morreu O Pesco morreu Olha a carinha dele ainda A Indominus matou o Pesco A galera que dor no coração me deu agora, sério Mas não tem o que fazer né, os híbridos iam chegar no parque Eu sabia que o Pesco ia ser morto Sabia Está muito próximo aqui Vou soltar os Arcanitomimo Queria soltar os Arcanitomimo para na verdade Opa, está brigando Ih, a Blue está... Ih, a Blue morreu Perdemos a Blue Caraca, está morrendo todo mundo nesse episódio O que está acontecendo? Pelo menos tirou a vida? Tirou Está com 78 Perdemos a Blue, a Blue e o Pesco As celebridades do parque Só falta o Barbatana e o Hades Se bem que o Hades que matou a Blue né Tem isso Não foi nenhum híbrido Alguém tem que parar esses monstros Será que o Barbatana para? Pode ser que o Barbatana pare o Indoraptor Tem o Killer né Agora tem o pessoal que está torcendo para o Killer Para ele eliminar os híbridos Será que o Killer é capaz De eliminar completamente o Indoraptor e o Indominus? Pode ser que sim Caraca galera Imagina E aí de vilão ele se torna um herói Se bem que ele sempre vai ser o vilão Ele vai estar lutando mais por território Do que para derrotar os híbridos só né Olha o Indoraptor passando O Indoraptor não, o Indominus Está com fome aliás Eita Coitado, corre pequeninho Corre você daí pequeno Aí ó, sai correndo Correu Coitado Deve ter tomado o maior susto Corre, corre, corre Lá está o Indominus Tá, ele se afastou pelo menos Isso, vai para lá Vamos olhar aqui por cima Olha aqui, olha aqui Mudou o Raptor Está com fome? Está com fome Ele nem comeu a Blue Olha o Barbatana aqui ao redor Barbatana, você é um dos escolhidos para parar os híbridos Espero que consiga Opa, vamos recusar Está aqui ó Killer Mostra quem manda Mostra que tu é o dono do parque Vai lá eliminar eles Isso, está cheirando Está procurando Opa Eita, vai ter uma luta aqui galera Barbatana versus Indoraptor Indoraptor que está agora com 100% de vida E Barbatana também Vai Toma, mordeu Vinga aí Vai Barbatana Indoraptor 67 E 66 Mordeu de novo Caraca, machucou 34 E 66 E aí E aí Caraca, cirradíssimo Mordeu Machucou 33 E 34 Vintou E botou Botou para correr o Indoraptor Botou para correr o Indoraptor Já era Vai para lá Indoraptor Indoraptor que está se curando rapidamente Já está com 35% de vida 36 Caraca, cura rápido E aqui né Estamos com o nosso Espinossauro Que está com 37 já Opa Vamos ver Aids está brigando aqui com o Triceratops Eles têm que parar de se matar Sério Se eles quiserem sobreviver Eles vão ter que focar nos Híbridos 45 65 Vamos ver Será? Mordeu E eliminou aí Um Torossauro Sendo morto pelo Aids Vamos olhar mais por cima agora Eles vão voltar a lutar ali Talvez Opa Mais um Brachiosauro morreu Eu ia dizer mais um Sauropode morreu De fato Um Brachiosauro Morreu para Indominus Eita nossa Mas eu estou de olho nessa luta aqui 46 Aqui o Indoraptor recupera mais rápido que o Espinossauro Vai Vai para lá Corre Sai daí filho Sai daí Cadê o Killer? Agora que o Killer decide ficar aqui no canto Ele nunca vem para cá Agora que tem Híbrido E outros dinossauros aqui Ele vai se esconder lá Não, não, não Que vilão você Cadê a disputa de território Que ele fazia sempre? Olha o Indoraptor Olha o Espinossauro e o Indoraptor Cruzando um ao outro Aqui Aqui o Indoraptor está Provavelmente o Indoraptor já está com 52 Por aí Porque o Espinossauro já está 49 E o Indoraptor recupera mais rápido Olha o Killer chegando Chegou o monstro Chegou o monstro Será que vai lutar? Será que vai chamar o Indoraptor Para o fight? Está passando ali Galera, 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 galera Nossa, nossa Ah não O que eu falei do Do Nossa Nossa O Maligno Será que o Maligno vai derrotar o Indoraptor? Mordeu 74 E 24 Eu não acredito Eu estava falando do Killer antes Mas agora Será? Será? Será que o Killer vai vingar a Blue? Será? O Killer que é o vilão do parque Derrotou o Indoraptor, galera Inacreditável Inacreditável O Killer eliminou o Híbrido O Killer que já eliminou o Apex E já surrou vários outros Apex também Eliminou completamente o Indoraptor E saiu ileso 74% na verdade Mas é basicamente ileso Vamos olhar mais por cima aqui Parabéns, ó Bate palma Vamos olhar aqui Indominus Caraca, eu encarando o outro agora Indominus versus Hades Mas eu acho que o Hades vai morrer Porque ele está com 83% de vida Tomou já uma mordida Ficou com 52% Indominus versus Tomou uma mordida 35% Versus Hades O Hades que eliminou a Duy Esse episódio está sendo frenético Não, escreve Está sendo épico, galera Tem que escrever Está sendo épico Mordeu de novo Ficou com 50% agora Enquanto está com 52% Está sendo épico Mordeu 21% E aqui está com 50% Eu acho que a Indominus vai morder de novo Mordeu E matou o Hades Morreu Perdemos aí mais um Apex O Hades que tinha eliminado a Duy Que nem precisava Mas agora ele foi morto A Indominus acabou vingando a Duy Se a gente for pensar por isso Caraca, galera Que episódio frenético Que episódio frenético Tem mais um Saurop Ih, manequim morto Outro Caraca, galera Que episódio frenético Sério Hashtag episódio frenético Nossa Será que o Carnotauri já vai entrar para o fight aqui com a O Carno Imagina o Carno eliminando a Indominus Seria sinistro Ela que estava ficada aqui E morreu uma galera aqui, né Vamos ver O Barbatana e o E o Killer ali Olha a galera que está morrendo Está sendo um massacre isso O Endoraptor aqui morto pelo Killer Killer, o maligno Que no final Derrotou O Endoraptor O híbrido Que estava tocando terror no parque Só falta agora ele matar a Indominus Imagina Eliminar a Indominus Não, a gente Galera, a gente não tem que duvidar Não duvida de mais nada agora Não tem Agora vocês estão gostando do 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 Killer? Lembrando que O Endoraptor matou a Blue E o Killer foi lá e matou o Endoraptor Só para zoar Só para zoar Eu vou zoar aqui Vou matar o Endoraptor só para trollar Foi lá e matou ele Muito louco Está muito louco esse episódio Mas a gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like E comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Só ficou a Delta aqui vivo Agora naquele grupinho E o Killer acabou vingando a Blue Assim como o Endominus Acabou vingando a Duy Que morreu para o Hades O Hades morreu aqui para o Endominus E vários outros O Saurópodes acabaram de morrer O Pesco infelizmente faleceu também Mas aí tivemos grandes ações Esse episódio foi frenético E merece o seu like Também merece você ativar o sininho Para receber as notificações E ficar por dentro do último episódio Que vai chegar da série Se bem galera Que se vocês quiserem Eu posso estender para mais um episódio O que vocês acham? Deixem nos comentários aí Tá bom? Beleza? Então é isso Muito obrigado a todos Até mais e tchau